Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Hoje eu tô com um problema aqui né, porque eu terminei de fazer a obra lá com a escavadeira Lá na frente do muro, destruí as coisas lá, só que o caminhão de tarde do nada caiu em neutro Aí o motorista foi, ficou meio preocupado, falei não, vamos ver isso aí, eu vi, eu tô achando que é diferencial Aí veio meu primo aqui pra gente abrir o diferencial, tirar as bengalas aqui Pra ver se tem alguma bengala quebrada, ou se a reduzida do 17 para 210 tá quebrada, alguma coisa né Aí a gente vai começar mexendo aqui, valeu galera, daqui a pouco eu volto aí e mostro pra vocês aí o que que tá acontecendo Ou o que aconteceu de verdade, valeu, um abraço aí, daqui a pouco a gente tá de volta Valeu galera, beleza, voltando com o vídeo aí, arranquei aqui a bengala né Do 1710 aqui, as estrias estão novinhas, estão beleza, entendeu, achei que seria ela quebrada Mas tá cheio de limalha, olha aqui o pano como que tá, entendeu, cheio de limalha Aí agora meu primo tá tirando lá, o lado do carona, pra ver se tiver alguma limalha Ou se tiver alguma coisa quebrada, vou ter que desmontar o diferencial, arrancar tudo Entendeu, aí mostrando pra vocês aqui ó, o sol tá meio atrapalhando né Aqui, o óleo, pode olhar que ele tá brilhando, tá lotado de limalha Brilhando aqui, tá lotado de limalha Aí vou desmontar primeiro aqui, lá de lá, pra gente ver o que vai acontecer Vou mostrar pra vocês aqui, eu passei o dedo lá dentro, lá da ponta lá do diferencial Olha aqui como que tá ó Muita né E o motorista falou que não forçou o caminhão Trocou as marchas direitinho Aí eu não sei, eu não sei em quem acreditar Isso aí pode acontecer, entendeu Tô duvidando de ninguém Simplesmente tô fazendo vídeo mostrando o que aconteceu, entendeu Valeu galera, daqui a pouco eu volto e ele vai desmontar o outro lado lá Aí eu volto mostrando pra vocês, se a outra bengala quebrou, entendeu Se não quebrou, vou ter que arrancar e abrir o diferencial Entendeu, pra levar lá pro mecânico, pra ele poder dar uma revisão Valeu galera, daqui a pouquinho eu volto, um abraço Fala aí galera Voltando aí com mais uma parte do vídeo Fizemos aqui a retirada da bengala do lado direito né Do lado carona, diferencial lá Mostrar pra vocês, olha aqui ó Como que tá, tá, tá fiado Aqui é onde que encaixa, entendeu As estrias tá afiada, tava comendo já Alguma coisa dentro do diferencial que tá comendo Tá arrebentando isso aqui ó Tudo estourado Aí o rapaz pediu pra mim botar outra bengala que tá aqui pra testar Eu falei não Se essa daqui tá ruim Eu não vou colocar a outra Uma nova, porque senão vai destruir a nova Entendeu O problema Se encontra dentro do diferencial Aí Tô esperando só o chefe ver lá O que que ele vai me falar Sugestão que ele vai me falar lá Pra eu poder desmontar o diferencial Porque ó Tá muito, muito grosso Aqui essa, essa limalha Tá preocupante Tá vindo de dentro do diferencial Entendeu, essa limalha tá muito grossa Pra ser ali Daquela ponta ali Valeu galera Daqui a pouco eu volto aí Com ou continuidade Ou término do vídeo Abrindo lá Pra tirar a peça diferencial Que vai ter que levar pra empresa Valeu galera Valeu galera Beleza Voltando aí mais uma vez aí Seu amigo Carlos Maggioli Eu me caguei um pouquinho né Agora limpei até a mão aqui Sujei de graxa aí De óleo O óleo tava com muita fagulha Entendeu Muito pedacinho de limalha Aí eu fiz a retirada aqui do Daqui da Da coroa né Planetário aqui Completo aqui Aí tô Botei em cima do pallet Pra ela não cair no chão Aí eu vou amarrar uma corda aqui Pra fazer a retirada com a escavadeira Daqui do 17-210 E levar lá pro mecânico Porque Eu acho que é dentro das engrenagens Valeu galera Daqui a pouco eu volto com Finalizando com ele aí em cima da Da picape Um abraço aí Fala aí galera Beleza Retornando aí com o vídeo né Pra finalizar aí Nós fizemos a retirada aí Coroa Pião né Completa aí Da ponta aí Diferencial aí O miolo né Tiramos completo aí Porque aqui dentro Tem uma Tem uma Uma bucha quebrada Entendeu? Um guia ou bucha ali Tá trincado ó Tá com três ou quatro trinco E ela tá desfazendo Tá toda quebradinha Vai ter que abrir então aí A gente vai levar no técnico lá Né Profissional Pra poder mexer nesse diferencial Valeu galera Vocês gostando do vídeo aí Dá aquele like Aquele joinha Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Valeu Um abraço aí De seu amigo Carlos Maggioli Valeu galera